Será que compensa comprar um Ford Ka2009 agora em 2024? Rapaziada, esse é o vídeo de hoje. Tem muito conteúdo nesse vídeo pra você que tá de olho no Ford Ka agora em 2024. Vou fazer alguma avaliação, vou mostrar pra vocês se vale a pena, se continua valendo a pena agora em 2024. Então fica nesse vídeo você que tá curioso pra saber, rapaziada. Hoje tá chovendo, como vocês podem ver aqui. Ih, o carrinho top, mano. Eu vi muitas pessoas perguntando pra fazer avaliação aí em 2024 se acaba compensando ainda ou se vale olhar pra outros modelos de carro. Então eu tô aqui pra esclarecer algumas dúvidas de vocês, rapaziada. Então fica nesse vídeo. E vamos logo de início falando sobre o tamanho do carro, rapaziada. Ele é um carro que não é tão grande, que vai caber aí em muitas vagas pela cidade aí. Diferente de um carro sedã, né, que tem a rabeta ali, que às vezes acaba não entrando em determinadas vagas. Mas esse daqui é bem compacto aí. E pra falar a verdade, muitos olham assim e falam Pô, esse carro é pequeno, mas por dentro ele te surpreende. Porque ele tem um espaço bastante agradável aqui dentro, rapaziada. Ele tem um espacinho até daorinha aqui, ó. Tanto nos bancos de trás, como nos bancos da frente também. Vamos até entrar aqui pra mostrar pra vocês como que é o banco de trás desse carro aqui, né. E, rapaziada, eu tô aqui no banco de trás pra mostrar pra vocês que ele é um carro bem espaçoso aí, ó. E vocês podem ver aqui que minha perna não chegou aqui no banco, sabe. Então ele é um carro que cabe três pessoas aqui tranquilamente, né. Na parte da frente também ele tem um espação ali, ó. Que dá pra você ficar tranquilo. E esse painelzinho aqui também eu gosto muito. Ele chama muita atenção, ele é um painel bonito. Bem acabado. O designer dentro desse carro que chama muita atenção também, gosto demais. O espaço ali na frente ali deixa você bem agradável. Aqui na parte de trás aqui, determinadas pessoas, que nem se for um cara de dois metros de altura, aí vai acabar complicando. Mas se ele colocar o banco aqui, relando aqui na parte de trás aqui, ele anda tranquilamente. Tranquilamente, rapaziada. Não ocupando aqui o espaço de outras pessoas. Aqui já anda normal. Mas aqui se o cara tiver dois metros de altura, dá pra ele puxar um pouco mais pra trás. Não que não dê pra andar alguém aqui atrás. Lógico que dá. Mas um cara de dois metros vai ocupar mais o espaço do banco atrás, né. Mas é um carro aí muito top, cara. Bem acabadinho, bem detalhado. Os bancos te acolhem bem. Confortável aqui na parte de trás. Tem os encostos de cabeça também, sabe. É muito topzão, rapaziada. Então vale muito a pena você estar conferindo aqui esse carro aqui de mais de perto, sabe. Aqui ele não tem as quatro portas. Tem Ford Ka, que ele tem quatro portas. Esse daqui ele é a porta normal. Só a porta da frente. Não tem as portas de trás. E aí tem que erguer o banco aqui pra você poder sair. Mas nada disso aí atrapalha de ser um carrinho bem top. Então, bora lá, rapaziada. No carro vlog, espero que vocês entendam um pouco mais sobre esse conteúdo. E é isso, rapaziada. Rapaziada, bora começando mais um vídeo. É um pesado na área. Dessa vez estamos com o Ford Ka 2009. Fazia um tempinho já que eu não andava nesse carro aqui. Já estava com saudade de estar pegando aí. Eu acho que vocês também estavam. O pessoal que gosta bastante aí. Vídeos com o Ford Ka. Então, estamos novamente aqui com o carro em mãos. E hoje a gente está trazendo mais informação pra vocês. Tudo que vocês precisam saber sobre esse carro, rapaziada. Isso mesmo. Você que está de olho em Ford Ka 2009. Agora em 2024. Cara, esse vídeo vai suprir todas as expectativas. E todas as soluções. Tipo, vai resumir aí em soluções de dúvida que vocês têm sobre esse carro, cara. Então, bora lá começando. Esse daqui é um Ford Ka 2009 1.0 a gasolina. E etanol, né, mano? Ele é flex. E vou falar pra vocês que é um carro bastante econômico. Eu já vi muitos comentários de algum pessoal que já teve Ford Ka e tudo mais. Ou um pessoal que ouviu falar que o Ford Ka é bebão e tudo mais. Que ele bebe muito. Rapaziada, isso daí é mentira, cara. É um carrinho aí que não bebe muito, não. É um carrinho que ele vai ter aí um consumo bem legalzinho pro seu dia a dia, né? O pessoal que gosta de economia é um carrinho excelente. Não é um carro pesado também, né? Essa é uma vantagem. Uma das coisas que faz o carro beber bastante, né? Consumir bastante combustível é aí a parte de peso do carro, né? Você vai pegar um sedanzão aí. Vamos supor um Cruze. Ou um jetão, né? Que são carros pesados. Aí ele vai consumir bem mais, né? Do combustível por conta de que o carro é pesado e às vezes ele tem um motor mais potente também. Mas esse daqui ele é um carro leve e tem um motor 1.0. Então ele não vai consumir muito combustível. É um carrinho que ele tem um consumo muito bom aí pra você usar no seu dia a dia aí, né? E questão de a mulherada ou a rapaziada pode pensar assim. Gá, mas e aí? Esse carro aí já te deixou na mão? Ele quebra muito? Rapaziada, não. Ele não deixou na mão. Ele não é um carro aí que tem a fama de ficar quebrando, né? E te deixando na mão. Claro, tem tudo um cuidado, né rapaziada? Pra falar a verdade pra vocês, todo carro que você não cuida, tudo que você não cuida, o que que acontece? Ele quebra. Ou ele se desfaz. Então, cara, se você tem um carro e não cuida dele, o que que vai acontecer? Vai acabar quebrando muito, né? Ele vai causar bastante defeito aí. Vai te dar dor de cabeça, sim. Porque vai quebrando, quebrando, você não arruma. Vai deixando, deixando, deixando. E aí vai quebrando mais coisa. E aí vira aquela bola de neve e aí você começa a falar mal do carro, né? Que o carro é ruim. Mas não é. Você foi deixando as coisas acumularem. Você não arrumou. Você não cuidou do carro de forma que era pra ter cuidado. Então, o cuidado do carro aí ajuda muito na vida útil, né? Lembrando vocês. E ele é um carro bom pra venda? Sim, rapaziada. É um carrinho bom pra venda. É um carrinho que é no mercado aí bastante procurado. Você vê bastante Ford Ka por aí, ó. Na sua cidade mesmo, não sei de onde vocês estão me assistindo. Mas eu tenho certeza que na cidade de vocês, você conhece alguém que tenha um Ford Ka. Ou você tem um vizinho que tem um Ford Ka, ou alguém na sua rua. Ou você vê bastante pra passar pra lá e pra cá lá. Um Ford Ka lá, ó. Pra falar que eu não tô mentindo. É um Ford Ka preto ali, ó. Então vocês podem ver que é um carro aí que tem bastante, sabe? É um carrinho que saiu bastante. Aí muitos vão pensar assim. Pô, Gá, mas eu tava de olho aí num Ford Ka, né? Agora em 2024. Só que, ah, tem aquela história que a Ford foi embora. Tudo mais. Eu vou ter prejuízo de tá comprando um carro da Ford. Um Ford Ka, ou algum carro da Ford qualquer, né? Rapaziada, é pra falar pra vocês que não é bem assim que funcionam as coisas, né? A empresa, a Ford, foi embora do Brasil e tudo mais. Só que ainda tem muita, muita peças fabricadas no Brasil. Então tem muito. Então tem mais um século aí de peças. Então, isso aí não esquenta com isso, cara. Ford é uns carros guerreiros, sim. São carros fortes. E é uns carros aí que não tem aí a fama de dar dor de cabeça, não. O Ford Fiesta também é um excelente carro. Eu fiz vários vídeos no canal também mostrando, falando todo tipo de manutenção. Tudo que aquele carro proporcionou pra minha família. Aqui, ó. O Ford Fiesta aí, ó. É um carro top, cara. Onde você vai, você sempre acha um Ford Fiesta. Não tem como. É um carro bem vendido aí também. Sabe? E é uns carros bons, cara. Então, por isso que eu falo pra vocês que... A Ford ainda tem muitos carros bons, sabe? As pessoas criticam porque a Ford foi embora do Brasil. Mas são carros excelentes pra você ter. Sabe? São carros aí topzão. Fiesta, Ford K. Aí, pra quem tem o dinheiro a mais sobrando aí. Ford Fusion. Focus. São carros aí que são top. Mas vamos voltar aqui na base do Ford K. É um carro pequeno. É um carro que ele é bem confortável também. Né? Os bancos te acolhem bem. É... Não vai querer luxo dentro de um Ford K, né? Tem pessoas que vai falar assim. Ah, mas e aí? Ele é um carro luxuoso? Não. Não é um carro luxuoso. Ele sim é bem acabado. Tem todo o seu... Vai passar um conforto. Um certo conforto pra você. Sim. É um carro confortável. É um carro pro dia a dia. Você vai ter tudo aí pro seu dia a dia. Aí você não vai passar dificuldade dentro de um carro desse. Porque ele é um carro bem completão aí. Só não tem... Tipo assim, eu falo completão. Em questão aí de te passar um certo conforto, sabe? Um completão no... No de certo conforto. É... Eu ouvi muitas pessoas falando. Ah, todos os Ford K tem vidro elétrico. Esse daqui não tem vidro elétrico. Vou mostrar pra vocês, ó. Ele é maçaneta mesmo. Mas não é porque não tem vidro elétrico que... Ah, eu não vou comprar esse carro porque ele tem maçaneta. Não existe isso, cara. Não existe. Se você estiver pensando assim, você tá pensando errado. Porque, mano... É tipo assim... Você vai erguer um vidro, cara. Agora... Se você quiser um carro que tenha tudo esses negócios assim... Isso já parte pra outros modelos de carros, né? Que tem carros muito mais completos aí. Mas também mais caros também, né? Vai caber às vezes no bolso. A direção dele não é hidráulica. Só que ele é bem leve o volante, rapaziada. Vocês podem ver que eu viro aqui com o dedo, ó. Ó, com o dedo, ó. Eu tô fazendo a manobra de uma curva. Então ele vira com o dedo. Não é direção hidráulica nem elétrica. Nada do tipo. É a direção normal do carro. E ela é muito leve, rapaziada. Muito leve mesmo, ó. Consigo aí manusear com o dedo. Pra vocês verem aí que... Eu não tô mentindo sobre a direção, né? Que é bem leve. É um carrinho bem compacto aí. Ele te responde bem. Na parte do volante aqui eu fico até... Sabe? Eu olho pra isso aqui e falo... Meu Deus, como que pode ser tão leve assim? Às vezes alguma direção hidráulica aí não chega a ser esse ponto, né? Então ele é bem levinho aí pra tá fazendo suas manobras no dia a dia. Ele é um carro aí que... Não vou falar pra vocês que tem um porta-malas gigante. Mas pra quem quer viajar... Lembrando que... Carros pra viagem são mais os sedãs. Não que os hatch não dê. Só que os sedãs, eles são carros que tem um porta-malas maior, né? Mas ele não deixa de ser um carro top. Um carro daorinha pro seu dia a dia. É... E será que compensa, Gata? Eu comprar um... Um carro desse agora em 2024? Sim, rapaziada. Compensa sim. Você tá de olho num Ford Ka, pode comprar aí. É um carrinho confortável. Sabe? Ele te acolhe bem aqui dentro. De verdade mesmo, rapaziada. Eu não tô mentindo pra vocês. Não tô querendo que vocês compram um Ford Ka só porque... Lá em casa a gente tem um. E tudo mais. Tô aqui pra passar a realidade pra vocês. Alguns probleminhas... É... Todo carro tem, né? Só que... Vai do cuidado também. Esse carro aqui no começo ele quebrou bastante porque a gente comprou numa concessionária. Né? E... Fomos enrolado, né? O carro aí não era bem cuidado. E... Deram aquela gambiarrada, sabe? De qualquer jeito aí em algumas peças. E a manutenção não fizeram corretamente, né? E aí deu defeito. Aí teve que arrumar. Gastamos dinheirinho. Mas... É... Agora também ficou filé. Pra falar pra vocês assim, ficou bem filézão, sabe? Carrinho aí bem... Foi arrumado bastante coisa. Então não tenho o que reclamar mais. Carrinho tá filé. Vai que vai. Então vocês tomem muito cuidado também quando vocês for fazer... Comprar algum carro em concessionária. Que às vezes você não conhece aí. Eu falo pra vocês que é bem mais vantagem você comprar de... Individual, sabe? Individual de uma outra pessoa. Porque aí você vai ter, tipo... Ah, mas a segurança, sabe? De saber sobre o carro mais, com detalhes, tudo mais. Porque às vezes você compra em concessionária e os caras falam que é uma coisa. E não é. O carro foi mal cuidado, tudo mais. Depois começa a apresentar defeitos e o cara pula fora, sabe? E aí começa aquele rolo, aquele problema. Então é mais vantagem aí pra vocês aí. Eu falo pra vocês de verdade que é... Se você tiver uma condição de comprar aí um carro pessoalmente... Às vezes sai bem mais barato do que você que tá comprando em uma concessionária, rapaziada. Então é por isso que eu falo pra vocês. Às vezes compensa mais você comprar individual. Você vai pegar um carro bom também, né? Do que tá comprando aí... É... Em concessionárias, tudo mais. Porque às vezes você passa uma dor de cabeça aí. Com certos tipos de dono dessas concessionárias. Que começa a mentir, sabe? Sobre o carro. E aí você acaba tendo bastante problema aí com o dono do lugar. Tudo mais. Documentação. Mas... Eu falo pra vocês. É um carrinho aí. Bem confortavinho aqui. Aqui dentro ele não bate. Você pode ver. Ah, bate o painel. Faz barulho dentro. Não, rapaziada. Você fecha tudo, ó. Vou fechar tudo aqui, ó. Não faz barulho, mano. É um carro silencioso até, sabe? Carro que não fica balançando painel. Não fica balançando parafuso. Sabe essas coisas? Porque tem determinados carros que ficam balançando tudo, sabe? Aquele barulheiro dentro do carro. Não. Ele é bem compacto. Bem firme. É... Som original ele não vem. Ele vem com o somzinho normal, né? E... O ar aqui é normal também. É aquele manual. Não é ar-condicionado. Não tem ar-condicionado. Mas o ar aqui é muito bonzinho, sabe? Gosto bastante. Refresca bastante também. Então... É um carro aí. Bem confortável. Ele tem um espacinho ali atrás. Né? Não é um carro grande. Super grande. Mas é um carro que vai te acolher bem, sabe? Então isso que é... Que é legal. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham entendido um pouco. Mas vale sim, cara. Vale a pena você estar comprando um Ford K2009. Em 2024. Então se você tem vontade de estar comprando esse carro, rapaziada. Pode comprar sim. 2024 está aprovado. Em 2023 eu fiz também um vídeo aí. Aprovei também. Porque eu acompanhei a trajetória desse carro. E sei bem o que eu estou falando aqui. Então vale a pena sim. Desde conforto aí. Se você quer para o seu dia a dia. Ele não é um carro cumprido. Cumpridão. Você vai achar vaga fácil também pela cidade. É um carro aí bom para venda. Consumo é top também. Sabe? Ele não bebe tanto. Não bebe. Na verdade ele não bebe. Assim como o pessoal fala não. Ele não bebe, rapaziada. Você pode andar de boa aí. Você vai colocar seu cinquentão. Seu trintão aí. Vai andar para todo lado. E você vai ver que dura bastante. Falar a verdade para vocês também. Ele não é um carro super rápido. Mas dá para fazer uma viagem aí. 120, 140 tranquilo. Beleza? Então eu não queira achar que é um carrão desses top. Que dá 200 na pista. Não dá. Entendeu? Mas ele anda bem. É um carrinho que puxa bastante, rapaziada. Vai dar para viajar com sua família. Aí usar para o seu dia a dia para ir trabalhar. Tudo mais. A mulherada, rapaziada que está querendo. Está aqui de zóio em um carro desse aqui. Pode comprar sem medo. É um carrinho topzinho, confortável aqui. Ele te dá bastante espaço, sabe? Então tem luzinha de painel aqui em cima. Tem luzinha aqui em cima aqui de painel. Tem o espelho, acho que do lado de cá. Tem o espelho também, né? Para a mulherada e tudo mais. Então é um carrinho aí bem simples. Mas é um carrinho que dá para usar no seu dia a dia tranquilo, rapaziada. Então vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você tiver alguma dúvida mais sobre esse carro aqui. Está super aprovado em 2024. Pode comprar sem medo aí. Avaliação completa. E é isso, rapaziada. Aí vai de vocês, né? Alguns vão criticar. Outros vão pegar isso aí como conteúdo aí para usar para a vida. Para estar comprando outro carro. Para adquirir. Mas é sempre assim, rapaziada. Então, espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixam nos comentários que eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês, rapaziada. Qualquer dúvida, pode deixar no comentário que eu vou estar respondendo, fechou? Então é isso, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Obrigado por tudo. Obrigado. 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 Obrigado.